O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com muitas oportunidades para cursos técnicos. As inscrições já estão abertas. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com mais de 1.300 vagas abertas para cursos técnicos em todo o estado. As aulas serão ofertadas na modalidade de ensino à distância, o EAD, de forma semipresencial. Os encontros serão semanais e as presenças obrigatórias. Destas vagas, 35 foram direcionadas para o campus aqui de Três Lagoas, que contará com o curso de técnico em logística no período noturno. Das 35 vagas, 18 são para ações afirmativas. As cotas são para pessoas que se declaram pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, com renda superior ou inferior a um salário mínimo e meio. As 17 vagas restantes são de ampla concorrência. Podem se inscrever todos aqueles que tiverem completado o ensino médio até janeiro de 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através da página do estudante na central de seleção do IFMS. Quem não conseguir realizar via internet pode comparecer presencialmente no campus, localizado na rua Ângelo Melão, número 790, bairro Interlagos, de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta. O prazo das inscrições vai até o dia 26 de novembro. A seleção será feita através de um sorteio online transmitido pelo canal do YouTube da instituição no dia 8 de dezembro, às 8 da manhã. Quem se inscrever receberá o link para acessar a transmissão ao vivo. A instituição orienta os candidatos para ficarem atentos ao processo seletivo das vagas. As matrículas devem se iniciar em 10 de janeiro de 2024. As aulas têm previsão de início entre os dias 19 e 24 de fevereiro do próximo ano.